Lembrando sempre que a espiritualidade, ela não é cobradora, a espiritualidade ela é orientadora. Busquem sempre, caríssimos, estudar, busquem sempre o conhecimento, estudem, 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 tudo aquilo que vocês se colocam à disposição de estarem imersos. Se vocês estão imersos na Umbanda, ou seja, no fragmento da religação para com Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, busque compreender melhor quem são os pretos velhos, quem são os caboclos. Lembrando sempre que os pretos velhos não precisam, eles não se alimentam de qualquer conteúdo ectoplasmático, caríssimos. Os pretos velhos, assim como os caboclos e as mais diversas formas da guiança, não precisam se alimentar de qualquer forma ectoplasmática. Aquelas oferendas que vocês colocam como frutas, como flores, na realidade estão sendo reverberadas para como se fosse uma vela acesa, diante da fortaleza da sua aura, do seu fortalecimento, da sua residência, na vibração daqueles seres que estão, sim, associados àquela frequência das oferendas. Mas os guias espirituais possuem a vibração que não depende de qualquer oferenda, caríssimos, principalmente de quaisquer bebidas alcoólicas. Os exus, eles são os dominadores da frequência do álcool e eles utilizam, assim, alguns trabalhos espirituais e alguns trabalhos de limpezas profundas para dissipação energética, mas jamais ingerindo, fazendo com que o médium faça a ingestão de qualquer conteúdo alcoólico. Assim como algum mentor espiritual, guia espiritual, pode fazer uso do fumo, quer seja do cachimbo, quer seja do charuto, quer seja da cigarrilha, para dissipação energética que esteja impregnada naquela pessoa ou naquele ambiente que esteja sendo atendido. Mas não sendo jamais colocado como seres que são viciados, pois os guias espirituais não possuem vícios, não possuem o vício no tabagismo, caríssimos. O fumo, como uma planta sagrada, assim é utilizada para a dissipação do ambiente, a dissipação da energia, a reposição ectoplasmática do ambiente. Assim como os herês, que são chamados muitas vezes para ajudar na venda de uma casa, no aluguel de uma casa, para chamar, inclusive, às vezes, alguns clientes para estabelecimentos comerciais, colocando um pequeno recipiente com algumas jujubas, com algumas balas, com alguns pirulitos, atraindo a força dos herês, para que eles adocem os olhos, o coração e todas as pessoas que, porventura, adentrem aquele recinto, quer seja uma casa que esteja à venda, quer seja um estabelecimento comercial. Então, percebam que toda forma da guiança reverbera luz nas mais diversas formas dos seus propósitos. A paz iluminativa de Deus manifestado em seus secretariados. Poderíamos chamar de secretariados nas mais diversas faces das energias do bem, as legiões de paz, as legiões empreendedoras dos trabalhos, que muitas vezes são colocados em propósitos diante das mais diversas dimensões, nos seus lares, nos seus corações, nos seus espíritos. Lembrando que todas e quaisquer limpezas, no corpo, no espírito, em sua residência, depende da vibração que você irá manter posteriormente. Não existem milagres, existem formas de auxílio. Música Música Legenda Adriana Zanotto